Foi durante a realização de bloqueio na rodovia PR-280, no município de Vitorino, na noite desta segunda-feira. Os policiais abordaram o veículo Kia Picanto, com placas de pato branco, ocupado por duas mulheres, e constataram que estava carregado com 20 caixas de vinho, oriundas da Argentina, de marcas diversas. Desde as 15 horas da tarde, as equipes do 3º Batalhão, juntamente com as equipes da Roteiro do 21º, intensificaram as abordagens a veículos, os bloqueios nas vias próximas à entrada da cidade de Pato Branco, onde também foram feitos alguns bloqueios na cidade de Vitorino. E durante esse bloqueio, agora no início da noite, foi verificado um veículo em atitude suspeita, feita a abordagem a esse veículo, constatado que ele estava com diversas caixas de vinho. Indagado ali as duas pessoas, duas mulheres que estavam nesse veículo, sob a procedência, elas informaram que teriam pegado esse vinho na cidade de Dionísio Serqueira, não pagaram ali o devido desembaraço aduaneiro, ou seja, não efetuaram o pagamento do excedente da cota desses vinhos. Então, dessa forma, foi feita a apreensão do vinho, juntamente com o veículo que elas estavam, conduzidas até a sede do 3º Batalhão, e posteriormente elas foram liberadas para as suas residências. A carga apreendida vai ser encaminhada na parte da manhã para a Receita Federal de Dionísio Serqueira, onde ela fica apreendida e, posteriormente, é feita a doação ou o devido destino dessa carga.